Gogo! Eu gosto de gogo! Gosto do vinho amarelo! Oh my God! É foco! E olha lá o cara tá devorando chocolate de bunda! E o outro tá bebendo suco de maracujá do saco! Que bizarrice! Ah não, aí não! Pra zoar, antes tem que provar! Tch! 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 Miauuuuuuu! Uau! Mais um dia, mais um episódio! Kik Butovski! Será que um dia a gente vai revelar o design do Foda-se-Tron? Nossa, eu acho válido, mano, que esse Foda-se-Tron tá bonito, hein? Um dia em live eu mostro pra rapaziada como funciona o Foda-se-Tron. Foda-se-Tron 3001 feito pelo nosso Tony Stark, Vitor Skevlar. Tá bom! Eu sou o Tony Stark, eu tenho dois monitores gigantes, o Gia já viu... Ah não, o Gia só viu quando eu tinha um, né? Ah, mas eu devo ter mandado foto... Cara, eu tava falando mutado, velho! Quanto tempo que eu tava falando mutado? A Gia não te ouviu o episódio todo! É, não sei, né? A gente não tava te ouvindo! É que foi a última coisa que eu falei? Ah... Acho que foi, vou me matar! Ah, tá. É, eu acho que o Foda-se-Tron, acho que dá pra mostrar no começo de alguma série. Tinha que mostrar o... a versão primeira dele e a última, que tá agora. Pra ver o quanto que evoluiu. O quanto que evoluiu! Mas assim, eu passei os últimos dois episódios mexendo nele. O segundo foi só visual, só pra deixar mais bonitinho. Mas o primeiro foi pra... Vocês ouviram falar, mano? O quê? Kickballcast? Não, pior que não. Eu não percebi. Eu falei que se a gente... Nossa, eu tô mutado há muito tempo. Falei que se a gente fosse contratado pela Kik, a gente trocaria o nome do podcast pra Kickballcast. Eu trocaria. Se a gente pudesse fazer ao vivo, pra ganhar 100 mil dólares na Kik, aí eu iria. Acho válido. Porque pô, não, pro trabalho de fazer o Jogando Foda-se... Aliás, o podcast, se fosse pra Kick, nossa, eu faria com gosto. Também. Tá maluco, né? Por enquanto é só desgosto. Não que eu não faça com gosto. Por enquanto é só desgosto, né? E eu falei que... Eu falei também que eu queria voltar com as lives também. Eu até troquei minha... Ah, isso daí é mentira, né? Só pra chamar a atenção da Kick? Sim. Eu não acredito, não. Óbvio que não. Ah, não. Mas é porque eu vou começar a gravar o vídeo do Kaká Saik em live. Mas eu acredito um pouco mais em tudo que o Jean. Que isso? Mas é porque o meu... Eu realmente vou voltar porque eu preciso gravar vídeo. Então eu vou gravar o vídeo do Kaká Saik em live. Claro, mano. Claro. E eu vou abrir uma hoje. Pior que eu não tô nem zoando. Eu acho que eu vou mesmo. Que isso, cara. Tá tão gamer assim. Eu tenho que gravar. Momento live. É isso que eu falo. Eu tenho que gravar, mano. Eu tenho que gravar, tá ligado? Tenho que gravar. Depois dessa gravação, eu vou gravar. Aí quando eu chego aqui mais cansado, o Jean fala... Que isso? Tá cansado por quê, seu merda? Tá cansado por quê? Quer me dar? Não faz nada. Tá cansado por quê? Quer me dar? Aí eu tenho que gravar logo depois daqui. Falou, mano. É, se o Jean quer reclamar, ele tem que fazer live, então. Ele pode julgar os outros. Que isso, é? Tá cansado de cu cagado, com a bunda toda cagada. Ficar 24 horas... Ó, me caguei por 24 horas ao vivo. Quando ele mandar essa... Quero ver tu se cagando em live e sair milhozinho. Eu não aguento, eu não aguento. Quero ver tu olhando no olho do Cauê Moura e se cagando no podcast. Duvido. Eu quero me cagar no podcast. Me cagar no Cauê Moura? Me cagar no Cauê Moura. Isso, Cauê Moura mete um pequenininho e tu caga no pau dele. Pô, vocês não lembram dessa conversa? O Cauê falou que isso aconteceu, mano, a última vez que ele foi pegar o Jean. A gente teve essa conversa aí. A gente falou que ia fazer isso com o Cauê Moura. A gente ia chamar o Cauê Moura para um podcast e ficar olhando no olho dele enquanto se cagava. E cagar no pau dele, é isso? Cagar no pau dele, é isso? Vamos chamar o Cauê Moura e cagar no pau dele. É, o que eu estava falando. Na primeira versão do FodaStron, não dá para pausar. E agora dá. Mas é... Nada que muda para vocês. É. Mas tem alguns episódios que devem ficar sem o FodaStron no fim. É por isso. Porque quando a gente tem que pausar no meio do episódio, por qualquer razão, sei lá, buga o jogo e sei lá... E o design dele está bonitão, hein? Parabéns. É, que é um prêmio, mano. Que isso? Ah, eu aceito. Não, mas está bem melhor mesmo. Sempre vou querer, né? Não tem nenhum prêmio em casa. Está bem mais aceitável, mano. É, não. O design dele antes era muito clean. Ai, caralho. Agora está tudo sujo. Agora eu não consigo mais ver que eu só estou vendo as vacas falando agora. Pior que por pouco ia ter um background do Minecraft ali atrás também. Aí ia ser zinco. Ó, mas esses números aí, ó... Vai ficar para o 3002, né? 4, 2.2, 4, 2.3. Faz o menor sentido. Tá, isso daí eu vou arrumar, então. Tem que ser 0, 4, 0, 2. O Fodastron 3002 vai ter números com sentido. Sim, mano... A galera esse tempo todo não sabe. A gente está olhando hieroglifos aqui. Hieróglifos? Vocês não sabem, o 3.000 é literalmente o tanto de inversão que o Vitor teve que fazer. É. Você sabe que sempre vem, reclama e pede mais alguma arrumação. É, óbvio. Não, aquele pixel está errado ali. Sempre está quase pronto e eu saio que fala tipo, pô, arruma aquele pixelzinho ali no ombro do Fodastron. Eu tenho que ir lá arrumar. Cara, será que você vai fazer o Ultron nessa, mano? Porque o bicho está ficando inteligente, fi. Pô, cara, o meu sonho... Então, eu descobri como fazer voz de pessoas usando um site, né? Que eu usei para fazer voz aí que eu não posso falar agora. Todo setor vai ter voz. Mas... A gente poderia daqui a pouco fazer ele ser uma AI totalmente, hein? Cara, isso é doideira, hein? Ele falar uma coisa random todo episódio ia ser emocionante. Mas daí eu não estou nesse nível ainda, filho. Aí, do nada, ele manda exterminar todos os humanos. De quê? Aí, ele vai fingir que não falou nada. Que? A gente só... A gente só quê? O que foi isso? Leite. Ele começa a tentar fingir. Quero dizer, acabou o vídeo. A gente podia, tipo, realmente deixar a Anas, a AI, ela nunca falou nada estranho. Só que aí a gente programa ela para falar algo estranho e não menciona nada. E o povo só fica, tipo, em choque, achando que o mundo vai acabar. A gente só espera ela realmente falar algo estranho aí. Eu acho que é para os jornais do mundo todo, mano. Acho que... Eu respondo assim. Eu também. Eu já mando o negócio e o negócio já manda automaticamente. Cala a boca. Eu só clico nisso. Caralho. O WhatsApp... Não manda mais mensagem da pessoa, pô. Ô, o e-mail... Pera, é disso que tu tá falando não, né? Hã? O que que tem e-mail? E-mail é coisa antiquada. Acabou o e-mail, né, rapaz? Não, tem um tempo que o Google, quando tu tá respondendo e-mail, ele começa a te sugerir umas respostas e, pô, tem umas que são muito perfeitas do que eu falo. Tipo, aparece direto. Ah, é, resposta mais? Tá, bem nas minhas casas às oito da noite de buceta aberta. Caralho. Simplesmente... Nossa, eu te leio como livro. Tu já sabe tudo. Exatamente. Exatamente, cara. Caralho, pra quem que era essa mensagem? Era plantar o... Ah, não posso falar. Dias? Não posso falar. Não posso falar. Dona... Blá, 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 blá. Dias? É isso? Diarreia? Não posso falar, cara. Diarreia? Dias? Diasréia? Dona... Dona diarreia? Dias? Não entendi. Hã? Dona diarreia, só ouvi isso. Dona... Mãe do... Dias? Era isso? Diarreia? Dias? Dona... Mãe... Dias? Que doente! Era isso, Vitor? Eu vim olhar aqui qual é o e-mail. É... Realmente tem. Realmente tem. É... Sandra... Bullock. Dias. De Paulo! Dias! Sandra Bullock, Dias de Paulo! Revelei o... É o nome inteiro da mãe do Jack, cara. Eu não queria revelar por causa disso. Caralho! Minha mãe é famosa, filho. Esqueça. Não, ela só tem esse nome aí, minha mãe. Os advogados de Hollywood vão tomar atitude, filho. Então eles já deviam ter tomado há muito tempo. O que que eles... Pois é! O que que eles estão esperando? O que que mais eu tenho que provar aqui? O que que eles veem como zoar ela? Será que eles só estão vendo? Não, realmente, realmente. Isso não é zoar, não. No mesmo episódio. Venha com o teto aberto. O vídeo está certo. Cara, que demora para chegar mensagem de lá dos Estados Unidos até aqui. Mas daqui a pouco vai vir a carta que vai definir... Uma coruja. Vai vir uma carta entregue por um pombo na tua casa, Vitor. Vai vir uma carta entregue por um pombo. Vai vir uma carta entregue por um pombo. Ai, o que que é porra é essa? O Pokémon fantasma! Será que já está vindo, então? Deve ser isso, né? Deve ter pegado um delay aí. Vai vir uma carta no pombo. Vai vir uma carta no pombo. A coruja vai trazer direto de Hogwarts. Não, a coruja não. Essa é a coruja ou vai ser um barbudo gigante. Chamado... Uma moto. É, uma moto. Pô, tu podia indicar para tua mãe para ela usar um nome de... Da noite? Nome da noite. É, pô. De Sandra Buttox. Seria tipo Sandra Bullock, só que Sandra Buttox. Tá ligado? Que é Nádegas. Sandra Nádegas. Então, normalmente... Sandra Nádegas. Normalmente ela... Bota Sandra Buttox. Pior que eu ia falar isso. O nome dela normalmente é Sandra Buttox. Caralho, tu tá falando isso da tua mãe. É verdade, né? Que bizarro. Que que tem de errado? Que que tem de errado? Quem tem Buttox. Não, o nome da... Não, o nome da minha mãe não é Sandra Bullock. É Sandra Buttox. Qual é a gizada? Qual é? Cadê a chave? Cadê a chave? Ela cai. Eu acho que ela enfiou da tua bunda. Oxi, eu tava segurando ela. Ela sumiu, né? Acho que ela ficou lá em cima. Meu Deus. Ai, gente. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Nunca vi esse meme. Esse meme é um clássico. Sumiu. Sumiu. Pô, pior que todo mundo usava isso, né? Sumiu. Ah, não. Ah, não. Falou. Cadê a Teté? Quem é a Teté? Você sente saudade dos memes antigos? Eu não. Nem um pouco. Pô, nem sei que meme é esse. Eu não sinto saudade. Caramba, sim. Eu acho que tu sabe qual é. Tu só não deve lembrar assim. Cadê a Teté? Mas tu vê tudo ali. É. Sumiu. Ele faz a criança sumir. Cadê a Teté? Aí sai uma fumaça. É, uma fumaça mágica. Ele pulveriza ela. Hum? Ele pulveriza ela. Ela morre. Ele fala, cadê a Teté? Caralho, algum meme que já pulveriza uma criança. Morreu. No céu tem pão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. O negócio foi lá. Mas aí, Victor. A pergunta que não quer calar. No céu tem pão. Ah, esse eu não lembro também. Não, não, não. Você não lembra. No céu tem pão e a Xuxa... A Xuxa que fala isso? Não, mas ela... A Xuxa é do demônio, cara. Ó, o duro do Mussum. Tá, porra. Tá duro o Mussum. No céu... Nossa, eu mandei no chat e a PT no céu tem pau. Eu mandei isso aqui, velho. É o... Pergunta se tem... É o Mussum Memory, né, mano? Não, no céu não há pão. A frase no céu tem pão é parte de uma música popular brasileira chamada Casa. O que? O que? O que? O que? Foi daí que o Didi pegava a sua influência? E o adulto responde que só tem pão. Mara, Xuxa? Não, mas quem falou que só tem pão é o Didi. É o Didi. É o Didi mesmo. Não, faço ideia do que vocês estão falando. Cara, não, para. Não, tu tá tirando, né? Como assim? É impossível você não conhecer. No céu tem pão. E a criança morrendo de fome chegou nos braços da mãe e falou... Mãe, no céu tem pão... Tu não lembra do e morreu? E morreu. Lembra o Didi falando isso? E morreu. E morreu. No céu tem pão. No céu tem pão e morreu. Tu não lembra disso? Que porra é essa, Didi? Isso é no programa do Didi. Cara, tem um monte de compilado do Didi falando isso. Porque toda vez que ele vai no Criança Esperança, ele fala essa história. No céu tem pão e morreu. Morreu. Não, o Vitor tá de troll, não é possível ser um. É impossível você não conhecer esse meme, cara. Mano, esse é um dos memes mais famosos da época. Eu provavelmente nunca vi nenhum vídeo que tinha esse daí. Cara, procura aí. Didi no céu tem pão, põe o áudio aí. Se ele não identificar, acabou. Não tem uma esperança no Brasil. Didi no céu tem pão. O pior é que achou aqui. Ai. Morra. É muito famoso isso. Morre, esquilo. Tem uma história de uma criança que morrendo de fome nos braços da mãe. Falei certinho. O que você tem pão? E morreu. E morreu. Como que tu não conhece isso? Isso é nível não conhecer churrasqueira elétrica. É nível não conhecer pai de família. Sim. Não, pai de família eu conheço. Churrasqueira elétrica do Falsão não faz ideia do que quer também. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Mano. É mentira. Eu nunca vi um poop na tua vida. É óbvio que ele tá de troca. É óbvio. O Vitor, ele é dos poop, cara. É impossível você não conhecer isso. Ele é uma poop. Ele é uma poop. Ele é uma poop. Mano, o negócio explodindo. Eu vi a poop em 2010, literalmente. 2008. Isso é... Ah, não. Isso é de 2012, no máximo, assim. Ah, eu já não via mais, pô. Não, não. Suponhamos que isso seja uma caveira. Você conhece isso? Acho que eu tava lá vendo poopes do Tecráudio. Não, era do Dinodérpio. Tinha um do My Little Faustão Pentelho. Eu nunca vi isso. My Little Faustão Pentelho. My Little Faustão Pentelho. Comigo de... Cara, Faustão... Aventura, diversão. Cara, esse daí eu lembro, mas... Gentileza. Porra, My Little Faustão Pentelho. E a magia está pegando fogo. My Little Faustão Pentelho. Cara, você nunca viu o Faustão Deity assim? Não, esse daí eu tô ligado que tem. Amizade é fantas para mim. Porque é um brother meu que fez. É? Foda-se. Brother, na verdade, é uma palavra forte. É melhor amigo. Namorado. Namorado. Ela tá falando que o cara é irrelevante para a tua vida. Não, é porque ele sumiu. Eu não sei nem onde é que ele tá. Não sei se eu posso... Não quero falar que eu sou amigão do cara. Vou saber onde é que ele tá agora. É, sei lá. Bom, não que eu deixaria de ser amigo dele só porque ele morreu, né? Quer dizer, deixaria, né? Acabou o vídeo. Salve pelo gongo. Deixa o like, galera. Mano, é impossível tu não conhecer o tá pegando fogo, bicho. Ouvir. Tá pegando fogo, bicho. Cara, não faça a menor ideia do que vocês estão falando. Tu tá de troll. É impossível, mano. É impossível isso. Não, ele tá zoando. Isso é impossível. Ele tá zoando. Mas esse é do Faustão. É do Faustão. Sim. É um país da Europa. Esse você conhece? Pior que é um país da Europa. É mais coisa que o da churrasqueira. O da churrasqueira é o mais famoso. Se ele não conhece esse, ele não conhece o país da Europa. Ele fala puta vida. Não fala quando explode? Errou. Ah, não. O errou ele fala em várias coisas. O errou tu sabe, né? Isso é impossível não saber. Não, pesquisa aí churrasqueira elétrica. Toca aí e vê se tu não conhece isso. Não, não. Acabou o vídeo. Na próxima a gente vai saber, mano. Fechou então. Você vai deixar no seu like. Não, não. Eu ainda acho que o vídeo tá de troll, mano. Depois o seu favorito. E depois o seu... Não, eu tô. Eu tô. Eu lembro de todos esses aí, obviamente. Que safado, cara. Ah, vai tomar no teu cu, então. É, não, não. Na hora que ele falou que não conhece a churrasqueira elétrica, eu não tinha como acreditar. Não, porra. O cara ainda achou que o Didi, eu não sabia o que era. Não, o Didi até... Não, esse aí era acreditável. Porra. Não sei como. É, então. Mas é porque o segundo já foi demais, mano. Pô, mas foi muito convincente, cara. Que isso? Leonardo DiCaprio? O que é o Leonardo DiCaprio? O que é o Leonardo DiCaprio? O que é o Leonardo DiCaprio? Acho que é porque... Boomer. Eu tenho psicopatia. O que é o Leonardo DiCaprio? Amigo. Da mão não grosso Na moral, na moral que cês tão falando que a minha saga Star Wars está sendo feita com brinquedos no espaço Ah, cara não Porra, como levo a sério, brinquedo no espaço Um árbitro temerido, virou palavra de lego Legal, essa saga pegadinha é lega Legal look em uma deira no alé Enquanto o Havaiá fica só lua pressa Tomei na cantina fazendo a festa Fazendo uma cima, jogando uma guerra Quem peca os bala, esses caras não prestam Paga espacial, ganja minha origem Família Skylight, comedor de prima Bem-vindo, fudida Essa é a nossa pele Já vai deixando o seu like Jatada de leite Se for medo, parceiro tá demais E tu sei ter mano eu digo jamais Ei parceiro Darth Vader, preciso de você Por quê? Pra cobrar esses carotar que tu querendo paga pra ver Geral querendo pegar minha mãe Isso aí é nada a ver E olhar esse mano Darth Vader agora até você aí Ah não, aí não